Boa noite, boa noite para quem está escutando a gente ao vivo. Boa noite, minha turma da Universidade Federal da Bahia. Alô, Federal! Mais um encontro. Deixa eu agradecer aqui, dar um bom dia para quem estiver assistindo, gravado, dar uma boa tarde, uma boa madrugada para todos aqueles, que hoje a gente tem mais um grande encontro. Deixa eu agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando o curso de Direito Ambiental aqui da Universidade Federal da Bahia, com apoio de diversos amigos e amigas palestrantes que vem acompanhando desde a primeira semana. Agradecer a cada um de vocês. Hoje eu vou citar nome. Agradecer a Luciana, a Carolina, a Suzana, a Marcos, Ilmar, Renan, Lucas, que estão sempre aqui com a gente. Lado de cá, escreve aqui, dá seu boa noite, dá seu boa tarde, faz sua pergunta, entendeu? Pedir para cada um de vocês, aqui, a gente está utilizando a plataforma do YouTube, aqui tem uma tríade que quando a gente começa, eu estou vendo Evanildo, Evanildo, Albertoni, também, aqui tem uma tríade no YouTube. Você tem que compartilhar o vídeo que você gostou, compartilhar com o amigo, compartilhar com a amiga, compartilhar com o inimigo, com a inimiga, para que eles mudem também, se transformem, entendeu? Compartilhar esse vídeo com cada um deles. Fazer seu comentário aqui embaixo, fazer seu comentário. Então, faz o comentário, dá seu like, diz o que gostou, diz o que não gostou, entendeu? Pede para aprimorar em alguma coisa. Diz o que achou legal. Pô, professor, que iniciativa legal? Faz um comentário, isso é bom também para o canal. E não, então, é o comentar, o compartilhar e o se inscrever. E aqui, deixa eu aqui, está vendo aqui esse cantinho? Aqui, está vendo esse cantinho? Está aparecendo aí uma logomarca, um mundo, né? Então, só é clicar nele que você se inscreve no canal. Então, clica aí, se inscreve e faz com que a gente consiga compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas possível, que é o que a gente tem feito aqui. Já perdemos tempo demais, vai dizer um grande amigo. Agora está na hora de a gente correr atrás do tempo perdido, né? Nesse período de pandemia. Eu vou chamar aqui o Lucas. Lucas, mais um grande encontro. Nossa, um super encontro. Super encontro. A gente está super acostumado a interpretar a lei, né? E a imaginar como foi que o legislador, a Mensa Legislatórias, trabalhou. E agora a gente vai estar diante dos legislatórios. Do nosso legislador. Você escutou o podcast? Escutei, muito bom, muito bom. Você achou o quê do podcast? Você participou do podcast? O que você achou? Diz aí, cara. Diz a opinião. O podcast está fantástico. O podcast está famoso. Compartilhei bastante. O pessoal gostou muito. Deixa eu chamar o Luciano aqui também. Luciano, está de máscara ainda, Luciano? É bom. Deixa eu aproveitar a Luciana de máscara para dizer para vocês. Dá aqui minha solidariedade a quase 340, 2 mil pessoas que faleceram com a Covid-19. Façam como o Luciano. Usem máscara. Usem álcool em gel. Evite aglomeração. Evite estar saindo nesse período de pandemia, entendeu? Porque são mais de 340 mil famílias transformadas. E essa transformação, às vezes, é bastante dolorida. Luciano, liga seu microfone. Deixa a gente te escutar. Você está com alguém aí, é? Não, não. Só com o meu filho aqui. Mas ele está no outro quarto. Ah, por isso você está de máscara? É. É por uma questão de cartela, né? Então, está bom. Conta aí para a gente como é que... Você chegou a... A gente vai ter o Fábio hoje. Sabe quem é o Fábio? O Fábio Feldman. Olha, eu estou conhecendo ele, né? Quer dizer, já é muito famoso, mas eu tive a oportunidade de assistir o podcast mais de uma vez. E acho que eu vou assistir mais. Porque, realmente, é a própria história do direito ambiental brasileiro, né? Ele encarna muito isso, né? Com a sua história, né? Com a sua história pessoal. Se confunde com a história do direito ambiental brasileiro. Então, vou agradecer já o Lucas. Agradecer ao Luciano. A gente volta com vocês lá no final, tá bom? Daqui a pouco a gente... E vou trazer o Fábio aqui para o lado. Fábio! Boa noite, boa noite. Deixa eu lhe agradecer a presença. Agradecer dele já o podcast. Com a palavra, o ambientalista, Constituinte. A gente começou assim lá no podcast, que todos os alunos já escutaram. Então, pode ficar à vontade. E, para começar, eu queria que você se apresentasse para a gente. Quem é Fábio Feldman? E como é que a gente vai trabalhar hoje os quase 33, né? Que em outubro faz. Os quase 33 anos da nossa Constituição. Primeiro, eu queria agradecer agora a oportunidade de estar com você, estar com todos vocês, para falar a verdade, com o Lucas, o Luciano, e dizer que... Até uma questão preliminar. Quer dizer, quando começou a discussão sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que foi na eleição de 86, mas quando ela foi convocada, a discussão era o Brasil vai ter mais uma Constituição, o Brasil já teve muitas Constituições, há uma tradição no mundo de Constituições que tem uma vida muito curta. mas a prova agora em que a Constituição de 88 vingou é esse evento que nós estamos fazendo agora. Quer dizer, naquela época, eu estou te dizendo, alguns debates, as pessoas diziam, não, o Brasil já teve Constituição anterior a 46, 67, a emenda de 69, mas eu acho que vocês são a prova definitiva de que a Constituição de 88 está aí, está viva, está funcionando e está servindo ao país. Então, eu queria fazer esse comentário quase como um agradecimento para vocês, porque, quer dizer, daqui para adiante, quer dizer, a tocha está na mão de vocês, cabem aos advogados, cabem aos ambientalistas, cabe à sociedade, de maneira geral, continuar essa luta pelo planeta, pelo meio ambiente, pela biodiversidade, pelo clima e pela vida. Então, eu queria agradecer de início, agora, essa oportunidade que você está me dando e já me deu em outras oportunidades. Fábio, na verdade, a Universidade Federal da Bahia e nós aqui da área ambiental, da área constitucional, temos muito a agradecer. E, para tanto, a gente fez uma surpresa para você. Entendeu? No podcast, a gente bateu um papo, contou sua história, falou do que poderia acontecer nesses 33 anos. Antes foi um antes, durante e pós Constituição de 88. E hoje, a gente pensou assim, vamos colocar o Fábio à prova. Vamos colocar o Fábio para discutir com a gente, ponto por ponto. para que fique gravado, porque todas as aulas aqui, Fábio, ficam gravadas como uma enciclopédia lá no canal. Então, agora, a gente vai fazer um comentário da Constituição de 88 pelo seu elaborador. Se eu tivesse uma vinheta, seria isso. Eu, em compensação, porque foi que a gente fez 33 anos de Constituição Ecológica convidando Fábio Feldman. E a gente puxou em cada um desses momentos um ponto da Constituição para a gente debater na aula de hoje. Tá bom? E vamos começar com o capítulo 6 do meio ambiente. Explica para a gente por que tinha um critério para onde entrar a questão ambiental na Constituição de 88. Ela entrou lá no 225. Como foi isso pensado? Como é pensado uma Constituição? Explica para a gente. Primeiro, Tagore, eu queria dizer que eu fui um dos constituintes. Quer dizer, na questão de meio ambiente, eu diria que eu tive um protagonismo grande, porque eu fui o único parlamentar eleito com uma agenda em cima dos nossos temas. Mas a Constituinte é... A Constituição é o produto de todos que estavam lá e da sociedade brasileira naquele momento que estava, digamos assim, se reencontrando com a democracia. Eu só queria fazer esse comentário preliminar. Porque eu acho que a diferença da Assembleia Nacional Constituinte e dos parlamentos, da Câmara, do Senado, do Congresso, é que eu acho que os constituintes tinham um pouco... Todos eles, cada um deles, essa noção da importância histórica de escrever uma Constituição. Isso despertou, na minha opinião, Tagore, um sentimento importante das pessoas que têm um compromisso real com o Brasil. Eu acho que, de lá para cá, nem sempre a gente vê isso no parlamento com essa clareza. Então, a Constituinte é isso. Quer dizer, as pessoas ali estavam muito engajadas e sabiam que o produto final seria decisivo para o futuro do Brasil. A Constituinte de 87, 88, Tagore, ela teve uma característica diferente no seu processo de todas as anteriores. Porque todas as Constituições brasileiras, todas elas, elas, na verdade, tinham um projeto anterior que era debatido. No Brasil, houve uma espécie de tentativa de fazer isso, que se chamava Comissão Arinos. O presidente da época, Sarney, nomeou o que depois foi constituinte Arino, o Afonso Arinos, para elaborar uma proposta. Com a ideia de que essa proposta seria, digamos assim, a referência a partir da qual Assembleia Nacional Constituinte e... Constituinte, nós chegamos ali e foi um processo muito novo em que se definiu um processo relativamente longo que começava com subcomissões, comissões temáticas, depois você ia para a Comissão de Sistematização e depois da Comissão de Sistematização e ia para o Plenário. E aí, essa pergunta, Tagore, foi a primeira questão quando eu cheguei lá. Quer dizer, em qual... Nós que conhecemos meio ambiente, que sabemos que meio ambiente requer uma visão holística, onde que a gente ia se inserir nessa questão? Quer dizer, qual subcomissão? Quer dizer, qual comissão temática? E daí nós, na verdade, entramos numa subcomissão, que era uma comissão interessante, que, para vocês terem ideia, era uma comissão que é meio ambiente, seguridade social, meio ambiente, seguridade social e mais alguma questão que agora não consigo me lembrar. E aí que nós começamos a elaborar, na verdade, o texto funcional. E aí tem até uma questão que eu posso dizer que era a primeira vez que eu estava no parlamento. Quer dizer, como é que você fazia para colocar questões que não eram apenas ambientais no texto? Exemplo, o Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público ganhou uma importância na Constituinte, mas ele não está no capítulo do meio ambiente. Na ordem econômica, como que a gente colocaria a ideia que a gente já tinha de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade? Então, quer dizer, nós apresentamos praticamente todas as propostas nessa subcomissão e fizemos propostas em outras comissões e daí você põe no texto onde couber, porque, como você não tinha um texto, era muito difícil saber aonde você, a emenda, a proposta, a onde destinar. E foi assim esse processo que eu acho que até foi importante, ele foi um processo longo que nós fizemos, digamos assim, praticamente todas as propostas na área de meio ambiente. E em relação ao capítulo do meio ambiente, só para quem está ouvindo saber, quer dizer, eu era um advogado recém-formado, eu fui advogado das vítimas da poluição de Cubatão, em que as crianças estavam nascendo sem cérebro, e aí eu participei um pouco antes da Constituinte da criação de uma subcomissão de meio ambiente na Comissão de Direitos Humanos. E por que isso? Porque, na verdade, naquela época havia esse debate, quer dizer, meio ambiente é um direito autônomo ou direito ao meio ambiente é um desdobramento dos direitos humanos? e aí quem está me ouvindo aqui podia perguntar, bom, por que no artigo 5º da Constituição que se elenca os direitos, os principais direitos, não está o direito ao meio ambiente? Porque naquela época, quer dizer, não havia o que existiria hoje, quer dizer, essa noção de que meio ambiente é um direito fundamental e à medida em que você coloca no artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente, quer dizer, você abriu uma perspectiva que nós não pensamos na época, quando se fala, a gente vai analisar artigo por artigo, o que o todos pode significar não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos, porque todos têm direito ao meio ambiente, mas, quer dizer, independentemente com autonomia em relação aos primeiros artigos da Constituição onde você coloca os principais direitos de cidadania, os direitos clássicos que todos vocês conhecem, liberdade de expressão, associação, enfim, tudo o que vocês conhecem. Então, nós fomos para um capítulo do meio ambiente. Naquela época, naquele momento, quer dizer, você não tinha um texto formatado. Então, quer dizer, antes de virar 225, o artigo, o capítulo do meio ambiente, teve várias outras, teve outras numerações. Ele só adquiriu o número 225 já na fase da sistematização do plenário. Não sei se ficou um pouco confuso o que eu expliquei, mas, enfim, porque a gente também tinha essa preocupação de, além do capítulo do meio ambiente, colocar matérias em outras partes que hoje são importantes. Por exemplo, condicionar, quer dizer, a ordem econômica, a defesa do meio ambiente, tributação ambiental que foi colocada depois no artigo 71. Na minha opinião, também é muito importante. Aparece no 170. Explica para a gente um pouquinho, Fábio, a comissão Afonso Arinos, qual foi a relevância dela para o processo da Assembleia Constituinte? A comissão Arinos, quer dizer, ela, como eu disse para vocês, quer dizer, todas as funções que eu estou falando tiveram um pré-projeto. Então, quer dizer, quando ela foi formada, eu acho que o objetivo é que ela apresentasse esse pré-projeto, anteprojeto, você chama como quiser. Mas a comissão Arinos, na minha opinião, ela revela um pouco como não se tinha a noção da importância do meio ambiente. O texto da comissão Arinos, na área do meio ambiente, é muito ruim. Vou te dar dois exemplos. Ele coloca, num determinado momento, as baleias. Porque a baleia, já naquela época, nós conseguimos aprovar a lei que proibiu a pesca das baleias no período constituinte. Quer dizer, ela era um símbolo animal carismático, mas quando ela coloca as baleias, quer dizer, era uma visão, digamos assim, um pouco rasa da questão ambiental, da biodiversidade, da diversidade de espécies. Ela, a comissão Arinos, na área do meio ambiente, ela praticamente delega ao Congresso Nacional, entre aspas, o licenciamento de atividades polidoras. Ou seja, a comissão Arinos não tinha noção da importância do meio ambiente, o que era meio ambiente. Então, eu acho que, para nós, foi muito bom que se escolheu o caminho de não ter o texto da comissão Arinos como a principal referência, porque o texto constitucional, na minha opinião, ele é muito superior não só na área de meio ambiente em outras, mas, de qualquer maneira, a comissão Arinos destinava um capítulo ao meio ambiente. Então, ela teve uma influência grande, mas eu acho que o processo adotado na Assembleia Nacional Constituinte tornou muito mais rico, muito mais rica a discussão e permitiu os avanços, porque nós já falamos isso, quer dizer, vamos contextualizar em termos históricos. A comissão foi em 87, 88. Quer dizer, nós não tínhamos ainda nem a convocação da Conferência do Rio, o relatório Brundtland, que cunhou a ideia do desenvolvimento sustentável desse período, praticamente, de maneira que a grande referência da Constituição de 88 foi a Conferência de Estocolmo, que, inclusive, foi ali onde surge no mundo essa ideia de todos têm direito ao meio ambiente, quer dizer, isso está, isso é produto, claro, da Conferência do Rio. Mesmo a história de estudos de impacto ambiental, quer dizer, ele é colocado na Conferência do Rio, e a Conferência do Rio se aproveita, inclusive, dessa legislação que surgiu nos Estados Unidos poucos meses antes da realização da Conferência do Rio. Então, eu acho que a grande influência que nós tivemos foi das discussões havidas na Conferência de Estocolmo, que, de certa maneira, delinearam, quer dizer, essa ideia de todos têm direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, a ideia das presentes e futuras gerações, quer dizer, isso é uma influência direta da Conferência de Estocolmo, que é de 72. Eu tinha uma curiosidade sobre Estocolmo para lhe perguntar. Pelo Brasil, quem foi para Estocolmo? Essas pessoas que foram para Estocolmo, elas trouxeram um pouco dessa ideologia para as legislações da década de 80? Trouxeram para a Constituição de 88? A posição da brasileira em Estocolmo foi uma posição extremamente atrasada e arcaica. Quer dizer, a delegação brasileira foi chefiada pelo general Costa Cavalcante e defendeu a posição que a pior posição era a miséria. Quer dizer, e via e compreendia essa preocupação ambiental como uma espécie de conspiração contra o desenvolvimento e crescimento econômico dos países não industrializados. Essa foi a posição brasileira em Estocolmo, uma posição muito ruim, muito conservadora, apoiada por outros países em desenvolvimento. E para vocês terem noção, a Conferência do Rio teve uma única chefe de Estado que foi a Indira Gandhi. Quer dizer, ela não teve a participação de muitos países e o Brasil, como estou dizendo, teve uma posição muito equivocada e muito conservadora. Mas, quer dizer, de certa maneira, ainda que a Conferência do Rio tem alguns produtos e entre os produtos ela, digamos assim, ela orienta porque as decisões das Nações Unidas não são vinculantes. ela determina que os países passem a se preocupar com o meio ambiente e se organizem para isso. E daí o Brasil, ainda que tenha tido essa posição muito conservadora, ele cria a Secretaria Especial do Meio Ambiente em 1973 e escolhe o Paulo Nogueira Neto para liderar essa Secretaria Especial que, naquela época, estava no Ministério do Interior. eles não sabiam onde colocar. Mas a posição brasileira se refletiu no modelo de desenvolvimento do Brasil, aquela coisa que todos nós conhecemos. Industrialização a qualquer custo, posição sinônimo de progresso. Quer dizer, essa foi a posição brasileira e que refletiu claramente no Brasil, quer dizer, nas políticas públicas, ainda que, em 1981, o Paulo Nogueira Neto consiga aprovar no Congresso a Lei 6938 a Política Nacional do Meio Ambiente. E o que comprova que eu estou falando agora é que a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realiza uma reunião que chamava, em 1982, chamava 72 Estocolmo, 82 Cubatão. Por quê? Porque era para mostrar que essa posição equivocada no Brasil se traduzia no exemplo de Cubatão, que foi considerado na época o município mais poluído do mundo. Quer dizer, Cubatão era o município mais poluído, como eu disse, as crianças nasciam anencefálicas, quer dizer, a polição não tinha nenhum tipo de controle, então, quer dizer, a posição brasileira foi muito criticada e o Brasil ficou, digamos assim, líder do atraso, líder da vanguarda, liderou o atraso e só veio mudar de posição a partir da constituinte, da Constituição e com a realização da Rio 92 aqui no Brasil. eu vou colocar então o slide para a gente ver e vou começar com você aqui e lhe perguntando aqui, caput, artigo 225, você já explicou para a gente como é que todos poderiam ser percebidos hoje, como a cabeça do artigo 225 foi pensada com uma cláusula aberta. eu vou por partes aqui, Fábio, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Foi pensado por vocês em relacionar a questão ambiental com a questão da saúde humana, a questão da saúde dos demais seres, dos indivíduos, qual foi o pensamento naquele momento em colocar todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito difuso, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. O que foi que se pensava naquela época sobre esse direito difuso que é o meio ambiente? O primeiro Otagori, essa redação não foi exatamente a que nós propomos no primeiro momento, ela foi um pouco o resultado da negociação. Porque parlamento e mesmo na constituinte, quer dizer, você faz uma proposta e acho que o bom parlamentar é aquele que tem capacidade de ouvir. Então, a nossa proposta não tinha exatamente essa redação que nem sempre eu achei que foi a melhor. Mas eu queria até fazer, aproveitar a sua colocação para dizer o seguinte, até 88, toda a legislação ambiental brasileira foi editada com base no dispositivo da Constituição que falava em normas gerais de saúde. Quer dizer, é engraçado que a gente perdeu no tempo isso. Quer dizer, no Brasil a gente relaciona ainda muito pouco a questão de meio ambiente com saúde. Quer dizer, e hoje, para vocês terem ideia, o principal agravo à saúde no planeta é a poluição do ar, não sei se vocês acompanham isso. Quer dizer, então, de uns anos para cá, quer dizer, se tornou incontestável que o grande impacto da poluição na saúde, na saúde humana e na saúde dos seres vivos, porque tem discussões que são recentes. Quando você diz, por exemplo, um dos grandes temas do mundo hoje é o impacto da iluminação artificial na vida dos animais, porque animais de hábitos noturnos estão tendo uma, digamos assim, uma ruptura nos seus hábitos, nos seus processos, que é um tema relativamente novo, quer dizer, e a iluminação, hoje você pega uma imagem de satélite do planeta à noite e é impressionante como o planeta tem iluminado. Então, quer dizer, a gente tinha essa noção de associar meio ambiente com saúde, mas eu quero dizer que mesmo quando eu fui secretário de meio ambiente aqui em São Paulo, eu sempre tive muita dificuldade de engajar a área de saúde nos temas ambientais, porque eu estou falando de poluição do ar, mas eu posso falar de bauneabilidade de praias, eu posso falar do impacto dos agrotóxicos e pesticidas na saúde, mas no texto a gente tinha essa preocupação com a saúde. E a ideia do bem de uso... Bem de uso comum do povo. Do povo, quer dizer, foi um pouco emprestada do Código Civil Antigo de 1916, que é um pouco mostrar que meio ambiente, como você falou, ele pertence a todos e meio ambiente não se confunde inclusive com as partes que o compõem. Quer dizer, você pode ser proprietário de uma floresta, mas isso não lhe dá o direito de dizer que você tem um direito, que esse direito se desdobra, o direito ao meio ambiente. Então, a ideia do bem de uso comum do povo é mostrar essa natureza pública do meio ambiente que pertence a todos e que talvez esteja mais evidente hoje na discussão de clima quando a gente fala da atmosfera. A atmosfera pertence a nenhum país, pertence a todos e à medida em que você lança gases, efeito estufa e provoca o aquecimento global, você está comprometendo a atmosfera de todos os seres humanos e de todos os seres vivos. Outra redação, Fábio, muito elogiada, muito parabenizada, é a que vocês, quando vocês colocam, eu vou seguir, impondo-se ao poder público e à colatividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes de futuras gerações. Quando você impõe ao poder público a colatividade, você está responsabilizando a todos, não só o Estado, mas dizendo que cada indivíduo, a sociedade civil também tem um papel muito grande na defesa do meio ambiente. Explica para a gente como é que vocês pensaram nessa mensagem e como esse dever de preservar essa solidariedade intergeracional presente de futuras gerações. Bom, primeiro, Tagore, essa colocação de impontos e ao poder público e à coletividade foi alvo do Centrão, que era aquele grupo conservador que queria retirar esse dispositivo desse CAPT, porque eles, de certa maneira, perceberam o que você está falando, Tagore, que à medida em que você diz que é do poder público, mas não só do poder público, mas da coletividade, você, de certa maneira, você obriga, você dá um direito, você dá um dever da coletividade se engajar nessa defesa do meio ambiente. E os setores mais conservadores ficaram muito incomodados com esse dispositivo, porque eles diziam, bom, mas isso vai significar que alguém, exemplo concreto numa conversa com um deputado, que alguém vai vir na minha fazenda e ver se eu estou cuidando do meio ambiente. E o objetivo era exatamente esse, não é, Tagore? quer dizer, a gente quebrou o monopólio, entre aspas, do poder público, quer dizer, ele tem responsabilidade, está no todo o texto funcional, mais tarde, quando fala em cúmbio ao poder público, mas ele cria uma corresponsabilidade da coletividade. Em relação ao direito intergeneracional, eu falo sempre isso, quer dizer, a grande contribuição do movimento ambientalista nesses últimos anos foi dizer, olha, eu tenho uma preocupação entre a desigualdade, entre países, você tem países pobres, países ricos, dentro dos países ricos e pobres, eu tenho que encontrar um balanço, mas eu acho que o texto funcional, quando ele fala as presentes das futuras gerações, ele traz uma coisa que é muito importante, na minha opinião, que é exatamente o direito das futuras gerações, que não estava colocado no direito brasileiro e também a nível internacional, foi colocado em Estocolmo e depois repetido nas convenções internacionais. Isso começa lá em Estocolmo, não é, Fábio? A solidariedade. Isso começa em Estocolmo, porque antes de Estocolmo, eu estou tentando acabar um livro sobre constituição, mas não é um livro acadêmico. Você tinha muitas convenções internacionais sobre espécies ameaçadas, isso e aquilo, mas Estocolmo é o marco de discutir o meio ambiente como nós pensamos hoje na dimensão planetária. E é Estocolmo que coloca a preocupação com as futuras gerações, que já existe do ponto de vista ético, quer dizer, não é nova essa preocupação, mas Estocolmo coloca isso como uma preocupação que está, digamos assim, tem um caráter para nós advogados jurídico e legal, porque, ainda que seja o que a gente chama de soft law, direito internacional, quer dizer, a declaração de Estocolmo é direito, é direito internacional. E depois, esses itens são reforçados com mais vigor quando nós tivemos as convenções, basicamente, a Convenção das Nações Unidas de Mudança do Clima e de Diversidade Biológica. Mas, no Brasil, quer dizer, foi o texto de 88 que colocou isso, olha, quer dizer, não somos apenas nós, nós temos que nos preocupar com as futuras gerações, que naquela época agora tinha mais sentido, não é mais sentido, porque, por exemplo, em 87, 88, nenhum de nós imaginaria, por exemplo, que o tema de mudança do clima ou a erosão da biodiversidade estivesse na agenda e estão presentes. A gente achava que se eu estivesse conversando com vocês hoje, eu ia dizer, bom, estamos preocupados que vai acontecer daqui a 300, 400, 500 anos. Hoje, esses temas não são mais das futuras gerações, são também, mas são temas basicamente da nossa geração, de nós que estamos vivos. Isso, em termos de contexto, é muito importante. Isso. E, para tanto, vocês trazem sete incisos no primeiro parágrafo. Vocês colocam lá, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe, você falou lá no CAPT, ao poder público e à coletividade. E aqui você traz, incumbe o poder público, direcionando ao poder público. Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos e essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Ou seja, a defesa da biodiversidade, não é, Fábio? Não, a defesa da biodiversidade, que depois é tratada num dispositivo lá na frente, eu já comentei isso com o Montagório, a gente usa a expressão biodiversidade genética, mas eu tenho uma explicação para isso. Quer dizer, para vocês terem ideia, a expressão biodiversidade, ela foi cunhada em 1988 por um biólogo muito famoso chamado Eduardo Wilson. Quer dizer, não existia, hoje você fala em biodiversidade e todo mundo sabe o que é. A expressão diversidade biológica foi cunhada por uma pessoa que conhece muito o Brasil, que é o Tom Lovejoy, e também em 1988. Então, a preocupação nesse dispositivo é a biodiversidade, mas, agora, com essa ideia de processos ecológicos essenciais, porque essa perspectiva... Explica para a gente o que é isso, explica para a gente, por favor. A preocupação é essa abordagem ecossistêmica, porque se a gente não coloca, por exemplo, processos ecológicos essenciais, vamos pensar em termos macro, a construção mais adiante vai definir o Pantanal como patrimônio nacional. Mas, por exemplo, o Pantanal depende muito do que acontece nas cabeceiras dos rios que não estão no Pantanal. Então, você tem que ter uma visão de processo. Não sei se estou sendo claro, quer dizer, não basta eu proteger o Pantanal se as cabeceiras dos rios que drenam para o Pantanal não estão protegidas. não basta eu defender os mangues se eu, na verdade, não tiver uma visão de processo ecológico das quais dependem os mangues e dos mangues para a vida nos oceanos também. E hoje isso está muito mais evidente, na minha opinião, com a questão climática, porque hoje todos nós sabemos que o desmatamento da Amazônia compromete o ciclo hidrológico, inclusive, eventualmente, até o abastecimento de água na região sudeste. O que é isso? É uma visão de processo. Quer dizer, você tem que, quando cuidar do meio ambiente, ter uma visão de ecossistema e de processo de como esses ecossistemas interagem e como é que você trabalha com esses ecossistemas. Quer dizer, eu acho que esse dispositivo, Tagore, não é um dispositivo que ainda foi bem compreendido no Brasil, porque para biólogo, para gente, digamos assim, de ciências biológicas ou mesmo ciência de química, químicos, físicos, seja mais fácil compreender o significado do processo ecológico essencial, eventualmente, do que os advogados, porque isso fica muito abstrato. Mas a ideia é que eu tenho que ter essa visão holística e essa abordagem ecossistêmica na definição de políticas públicas e de legislação. Não sei se é... Perfeito. Não, perfeito. Perfeito. É minha percepção também, viu, Fábio? No inciso segundo, a gente vai trazer assim, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. É aqui que a gente pode chamar que esse inciso segundo é o que nós tratamos sobre meio ambiente genético, patrimônio genético brasileiro? É, na verdade, como eu disse para vocês, quer dizer, só para contextualizar, por exemplo, a questão dos transgênicos é uma questão que surgiu depois de 87 e 88, a grande discussão dos transgênicos, mas o texto constitucional tem uma preocupação de, primeiro, quando usa a palavra patrimônio genético, a palavra patrimônio tem um sentido muito claro de alguma coisa que você tem que preservar. Patrimônio, seja patrimônio cultural, patrimônio pessoal, quer dizer, a ideia de patrimônio é alguma coisa importante que tem que ser preservada. Então, quando a gente colocou patrimônio genético, era essa preocupação que o Brasil, que naquela época já se sabia que tinha um enorme patrimônio genético e de biodiversidade, que ele cuidasse disso e também com, como está colocado no texto aí, essa preocupação com experiências que pudessem comprometer esse patrimônio genético e incumbindo ao poder público um papel de fiscalização. Quer dizer, então, a ideia desse dispositivo era essa e eu quero dizer, antes, inclusive, do surgimento do debate sobre transgêneros que acabou ocorrendo alguns anos depois, quer dizer, digamos, a partir da década de 90, um pouquinho mais para frente. Deixa eu colocar aqui também, Fábio, o terceiro, que você já discutiu em alguns momentos comigo, deixa eu só colocar aqui nós três com ele, em que vai falar assim, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, ou seja, vocês endurecem, né, ou diminuírem, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem em sua proteção. A criação de unidades de conservação nessa época de espaços territoriais, quilombolas, indígenas, era uma preocupação que você já me falou da constituinte. O endurecer só permitindo a supressão e a alteração por lei ou vedar qualquer tipo de utilização que comprometa a sua integridade, isso foi, como é que isso conseguiu passar na constituinte em que, como você falou, o centrão tinha uma participação decisiva na Constituição de 88? Bom, primeiro, a preocupação surgiu de alguns precedentes que ocorreram no Brasil em que você tinha alguns parques nacionais, mais especificamente acho que o Parque do Pantanal, e que houve uma diminuição do parque para possibilitar a implantação de uma rodovia. Então, quer dizer, nós tínhamos muito essa preocupação porque, mesmo a quem em São Paulo, quando eu fui secretário de meio ambiente, normalmente o administrador público, se ele acha que tem uma terra pública e que pode diminuir até legitimamente o custo dessa infraestrutura, ele tende a simplesmente fazer com que o traçado seja rodovia, ferrovia, o que quiser sobre essa terra pública. Então, quer dizer, nós tínhamos essa preocupação, quer dizer, que era criar um mecanismo que dificultasse, digamos assim, você olhar uma unidade de conservação, como você falou, uma área quilombola, seja lá uma área protegida e que, por mero decreto, você modificasse isso. Aliás, esse dispositivo foi criticado recentemente pelo presidente Bolsonaro. O Bolsonaro tem um projeto, não sei se vocês acompanham, de transformar sangra dos reis, uma espécie de Cancun, e ele fez uma crítica a esse dispositivo, dizendo, eu não posso fazer isso porque a expressão que ele usou, loucos, puseram na Constituição que precisa de lei. E era exatamente o nosso objetivo, quer dizer, fazer com que, digamos assim, qualquer modificação numa área protegida se faça por lei. Com que premissa? decreto é uma matéria exclusiva do Executivo, decreto do presidente, governador, prefeito, mas a lei exige um processo, digamos assim, mais participativo, inclusive, de passar no legislativo. E mais recentemente, viu, agora eu até tive no Supremo a pedido de algumas ONGs, quer dizer, o Supremo decidiu que esta modificação não pode ser feita por medida provisória e tem que ser feita por projeto de lei. E por que isso? Porque já houve casos de medida provisória mudando a unidade de conservação para implantação hidroelétrica, foi aprovado e a hidroelétrica não se implantou. Então, agora, o Supremo entende que é só por projeto de lei, mas o objetivo é muito claro como se colocou, quer dizer, para você abrir mão de uma unidade de conservação, você tem que passar por um processo legislativo que supõe debate, no caso do federal, tem que passar na Câmara, tem que passar no Senado, quer dizer, tem que haver debate para depois haver a sanção presidencial, quer dizer, cria, e o que não tem sido muito observado no Brasil é a questão dos atributos, quer dizer, em tese, você só pode modificar se você não comprometer os atributos. infelizmente nós não conseguimos, digamos assim, fazer com que essa parte desse dispositivo seja levada, digamos assim, com mais rigor, porque muitas vezes eu posso fazer uma mudança na área protegida, vamos falar basicamente em unidade de conservação, e com isso eu posso até comprometer um atributo. Conta para a gente o que é esse atributo, só para contextualizar. um parque, a Bahia criou aí recentemente o parque da Boca da Onça, não é isso? Quer dizer, ou outros parques, aí na Bahia você tem alguns parques nacionais importantes, quer dizer, quando você vai criar uma unidade de conservação, quer dizer, você tem que dizer, olha, eu estou criando essa unidade, quer dizer, eu estou criando um parque nacional, porque essa parte do território tem uma porção da Mata Atlântica com fauna e flora que é muito importante, de maneira que isso justifica o poder público criar uma unidade de conservação. Você pode fazer isso também em parques nacionais marinhos, como você tem em Fernando de Noronha, no Parque de Abróleo, você tem área de proteção ambiental, que daí a propriedade permanece na mão do particular. Quer dizer, o executivo tem que motivar essa criação. E motivar a criação na área de meio ambiente é justificar porque eu estou conferindo esta área, quer dizer, um status especial e uma natureza jurídica especial. quer dizer, não é absolutamente discricionário isso, eu tenho que motivar. E quando eu motivo, eu digo, olha, eu estou criando, digamos assim, uma estação ecológica, estou criando um parque, porque aqui tem, no caso do litoral, uma parte muito preservada, importante da Mata Atlântica, ou eu tenho uma parte muito importante da Amazônia, ou mesmo do Pantanal. quer dizer, de maneira que, se eu motivo porque eu estou criando, se eu pretender alterar, eu tenho que comprovar que eu não estou comprometendo aqueles atributos que justificaram a criação. Não sei se eu... Perfeito, ficou ótimo. O Marcos Torres, ele coloca aqui, que é o Parque Nacional do Boquerão da Onça, que foi criado agora. Não tenho dúvidas, foi criado em 2017, 2018, não foi isso, Marcos? Foi. Eu vou trazer aqui, Fábio, mais um, que é o que você discutiu, tanto no seu podcast, quanto no início da aula, que é o parágrafo 1º, inciso 4º, que fala, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, ao que se dará publicidade. Esse aqui é um clássico de nossa Constituição. E aqui eu tenho várias perguntas para você, viu, Fábio? Vou fazê-las logo. Primeiro, você diz para a gente que não é qualquer atividade, é aquela potencialmente causadora de significativa degradação. Essa significativa degradação não deixou muito na mão do legislador para dizer o que é que degrada e o que não degrada? Isso é uma pergunta. E depois, você possibilita, vocês, né, constituintes, possibilitam ali que toda atividade ambiental ela é de interesse público, então tem que se dar publicidade, né? Não existe sigilo ambiental, né? Que é outra coisa interessante que você coloca aqui. Não há sigilo ambiental. Eu preciso licenciar instalações de obras e atividades. Só que o licenciamento não... É um grande calcanhar de aquiles da área ambiental até hoje. Explica para mim essas perguntas que eu lhe fiz, por favor. Bom, primeiro, eu acho que esse é um dos grandes dispositivos de caráter instrumental e operacional do capítulo do meio ambiente. Por quê? Porque ele, na verdade, ele instrumentaliza tudo que está dito no capítulo do meio ambiente. E ele foi inspirado, como eu disse, na avaliação ambiental que surgiu nos Estados Unidos, que surgiu na década de 70, quer dizer, essa obrigação de você buscar, avaliar os impactos e até aqui no Brasil submeter ao debate e à participação pública a esses impactos. Quer dizer, eu acho que esse dispositivo é muito importante, talvez seja um dos mais importantes, porque ele instrumentaliza a sociedade e confere um caráter muito democrático. quer dizer, imaginem vocês, eu vou dar exemplos, usina de Angra dos Leis, a usina hidroelétrica de Tucuruí, algumas rodovias, como aqui a Rio Santos. Quer dizer, foram empreendimentos que foram plantados sem nenhum debate público e, na minha opinião, quer dizer, isso gerou, inclusive, muitos problemas para esses empreendimentos. Angra, quer dizer, a localização de Angra hoje é quase que um consenso de que a localização é equivocada. quer dizer, Tucuruí ou mesmo Balbina, Balbina é uma usina lá perto de Manaus, é considerada dos piores exemplos de área inundada e geração de energia. Tucuruí, quer dizer, você fazia projetos aqui no Brasil, quer dizer, sem nenhum tipo de consulta e nenhuma preocupação ambiental ou socioambiental. Esse dispositivo, aliás, mais do que isso, quer dizer, quando você implantava hidroelétrica naquela época, tanto o governo federal, mas aqui em São Paulo, praticamente o Estado se apoderava de uma parte do território e ele administrava, viu, Tagore, até questões de briga de marido e mulher, quer dizer, a única presença do Estado era essa. Então, esse dispositivo, na minha opinião, ele é muito importante porque ele democratizou a tomada de decisão. Quer dizer, antes de tomar a decisão, antes do poder público tomar a decisão sobre o empreendimento, seja público e privado, isso é importante, ele tem que avaliar e debater. E a palavra significativa é porque, quer dizer, ela exige que o legislador ordinário defina, na verdade, o que são impactos significativos ou não são. Inclusive, quer dizer, a Constituição é de 88, quer dizer, o que definiu a avaliação ambiental no Brasil é uma resolução de 1986 do Conama, que tratou dessa matéria. Então, quer dizer, e do ponto de vista legislativo, desde 88 que a gente está discutindo uma legislação para o Brasil, inclusive, está tramitando no Congresso uma que chama Lei Geral de Licenciamento que define as regras do licenciamento, o que é impacto significativo, quais são os critérios, quais não são. Para vocês terem ideia, o primeiro projeto eu apresentei em 88 e está lá na ordem do dia para ser votado. Quer dizer, o que eu defendo aqui é que a gente já tem muita experiência acumulada no Brasil e mesmo no mundo para definir as regras do que é significativo, quer dizer, o que é e o que não é e também o que a gente chama as medidas mitigatórias e compensatórias em relação a esse impacto, quer dizer, às vezes o impacto traz consequências, algumas eu posso mitigar, algumas eu não posso mitigar e quando eu não posso mitigar, isso está, inclusive, na Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, eu tenho que compensar. Agora, o Brasil aprendeu nesses últimos anos a fazer avaliação ambiental. O que há é um grande esforço, como você falou do calcanhar de Aquiles, há uma incompreensão em relação à avaliação ambiental. Primeiro, o caráter de participação. Quando você, Tagore, realiza audiência pública, submete a conselhos municipais e estaduais determinados empreendimentos, quer dizer, há, sim, a participação de vários atores da sociedade e alguns concordam, alguns discordam e muitas vezes você melhora o projeto. Quer dizer, você vai fazer um empreendimento que é uma hidroelétrica, que vai durar 100 anos e daí as pessoas dizem que levar um ano para fazer avaliação ambiental é muito tempo. Agora, óbvio que dá para melhorar, dá para tirar, na minha opinião, exigências que são cartoriais e burocráticas e acho que tem que se assinalar a importância de que a avaliação ambiental tem que ser feita para ajudar o processo de decisão e não se tomou a decisão e daí você vai elencar medidas mitigatórias e compensatórias. E só uma observação, essa discussão sobre a memória de licenciamento ambiental não é só no Brasil. A União Europeia formou uma comissão alguns anos para discutir isso, porque todo processo que exige participação, Tagore, quer dizer, ele leva mais tempo. E vou dar um exemplo, o Brasil, até a crise de energia, tinha muita experiência em avaliação ambiental de hidroelétrica e não tinha nenhuma experiência de termoelétrica, porque o Brasil não construía termoelétrica. Então, o Brasil teve que aprender. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu faço uma avaliação ambiental de hidroelétrica, o grande impacto da hidroelétrica é na construção. A operação da hidroelétrica tem muito menor impacto do que a construção. A termoelétrica é exatamente o contrário. A termoelétrica não tem praticamente nenhum impacto na sua construção, mas a operação da termoelétrica, Tagore, ela tem grande impacto. Quer dizer, se eu uso um combustível, por exemplo, com um diesel, com alto teor de enxofre, eu vou ter uma poluição muito grande. Quer dizer, como que eu opero? Nós estamos aprendendo nesse processo de avaliação ambiental de licenciamento o que é mais importante de debater com a sociedade e tornar, inclusive, a audiência pública e todo esse processo decisório mais transparente e mais ágil também. Sim, vocês colocam lá, dá publicidade sempre o que está acontecendo, não é? É, porque é exatamente, quer dizer, a audiência pública está regulada no Brasil e a audiência ambiental e daí o empreendedor tem que ir na audiência pública explicar detalhadamente do que trata o projeto, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, ele dá realmente, ele tem que informar. Então, isso é muito importante para ter o direito de participar. Vamos pensar no caso de Angra dos Reis. vamos supor que a gente estivesse discutindo Angra. Uma das discussões, certamente, qual seria, Tagore? Quer dizer, no caso de um acidente nuclear, a pluma radioativa atingiria que estado? São Paulo, Rio, talvez Minas Gerais, Belo Horizonte, ou um caso que é muito importante, inclusive, aí na Bahia, que é a colocação de plataformas de petróleo depois daquele acidente. Quer dizer, eu estou implantando uma plataforma de petróleo, quais são as medidas que estão sendo tomadas para evitar um acidente e, se o acidente ocorrer, que tipo de medida mitigatória? Isso ficou muito importante depois daquele grande acidente no México, que vocês lembram, da British Petroleum, que, aliás, o acidente mostrou, na verdade, um problema de uma válvula de má qualidade. E, no caso do Brasil, depois de que houve aquele derramamento de petróleo, que até hoje não foi exatamente apurado, apurada a responsabilidade, eu pergunto, você vai colocar a exploração de petróleo na costa e quais serão os impactos de um eventual derramamento? Isso tudo na avaliação ambiental, em tese, você teria a ter com uma coisa que se fala muito pouco, que é a avaliação do risco. Por exemplo, no caso de Mariana, não teve avaliação de risco no estudo de impacto ambiental da barragem. Eu vou fazer uma barragem, agora. Tem que estar lá a avaliação de risco com o direito da população saber para até ver se ela quer assumir esse risco ou não quer assumir esse risco. Vocês concordam comigo? Perfeito. Eu, no inciso 4, Fabio, vamos falar um pouco sobre isso, que é controlar a produção, um inciso 5, desculpe, controlar a produção, a comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Esse debate é um pouco o que você estava falando? Não, esse dispositivo, exatamente isso, esse dispositivo, inclusive, quais foram algumas dificuldades minhas como parlamentares, porque havia uma demanda de a gente fazer menção específica, por exemplo, agrotóxico, pesticida no texto constitucional, quer dizer, e nós defendemos que se tivesse um dispositivo aberto o suficiente para compreender, quer dizer, como diz aí, não só o pesticida, por exemplo, mas todas aquelas técnicas e tecnologias de risco, quer dizer, foi com base nesse dispositivo que houve toda a discussão do transgênico, porque o transgênico se enquadra exatamente nesse dispositivo. O do estudo de impacto ambiental, como você falou, aliás, nós tentamos colocar naquele dispositivo planos governamentais, porque às vezes um plano governamental tem enorme impacto, e até, vou dar um exemplo, quer dizer, você coloca no mercado, tinha uma época aqui em São Paulo, mil automóveis por dia, o certo é fazer um estudo de impacto ambiental, quer dizer, do ingresso de mil automóveis na cidade de São Paulo do ponto de vista de poluição, então a gente queria tirar um pouco a ideia do estudo de impacto ambiental apenas para a obra, quer dizer, a gente queria que o estudo de impacto ambiental fosse mais abrangente, quase que numa ideia do que hoje a gente chama de avaliação ambiental estratégica. Esse dispositivo que nós estamos discutindo agora, ele é exatamente aberto o suficiente para dar condições do poder público efetivamente ter um papel relevante no controle, que aqui é controle mesmo, quer dizer, eu estou produzindo pesticida, eu estou, quer dizer, colocando no mercado transgênico, eu estou colocando, por exemplo, no mercado baterias com metal pesado, quer dizer, a ideia dele era ser bastante aprangente e a palavra controle aqui é usada nessa acepção que eu diria bastante ampla e, como eu disse, quer dizer... E atual, não é, Fábio? E atual também, e atual, quer dizer, quer dizer, essa era a ideia de você dotar o poder público do direito de um lado da faculdade e do dever de controlar exatamente isso que nós estamos falando, entendeu? Outro inciso, que é o sexto, ele vai falar promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a prelevação do meio ambiente. Isso é o que a gente trabalha como educação ambiental transversal, transdisciplinar? Como é que vocês pensaram esse processo de educação ambiental e conseguiram inserir ele na Constituição, que é o mais importante? Isso é bem interessante. Esse dispositivo é daqueles que, às vezes, eu lamento que o Brasil não levou a sério, porque, quer dizer, imagina, a Constituição é de 88, concorda? Nós estamos em 2021, quer dizer, se o Brasil tivesse levado a sério a educação ambiental, certamente nós teríamos pessoas de 30 anos ou menos totalmente conscientes do que nós estamos falando nesse nosso bate-papo, não é isso? Quer dizer, acho que o Brasil não levou a sério esse dispositivo, depois nós aprovamos uma lei chamada Política Nacional de Educação Ambiental, que, inclusive, resolveu a grande polêmica que existia à época. A grande polêmica à época era o seguinte, vamos criar uma cadeira, e tinha várias iniciativas legislativas de educação ambiental. E nós tínhamos uma posição muito crítica a isso, porque nós tínhamos receio que a educação ambiental fosse uma espécie de moral e cívica, que era obrigatória quando eu era estudante, adolescente. Então, vem a lei que chama Política Nacional de Educação Ambiental, que ela, inclusive, define os critérios e as referências para a educação ambiental. Inclusive, ela coloca como elemento importante na educação ambiental valores democráticos, coisas que, hoje, no Brasil, têm muita relevância, que, talvez, naquela época, a lei de 1999 não fossem tão perceptíveis. Essa visão holística da educação ambiental, e em todos os níveis de ensino, concordo, por exemplo, agora está na moda o ESG, que é Environmental Social Governance, quer dizer, que teria que estar em todas as escolas de administração pública, mesmo nas escolas de direito, Tagore, porque, quando você vai estudar direito empresarial, seria importante essa dimensão que nós estamos formando aqui, talvez, mas acho que o Brasil não compreendeu a importância desse dispositivo no sentido de formar uma geração, apesar de que vocês são exceção, quer dizer, quem está aqui nesse bate-papo é uma exceção, são uma exceção, mas o Brasil não conseguiu, na minha opinião, compreender a importância de você ter realmente a educação ambiental nessa dimensão holística, quer dizer, nessa afirmação de valores importantes, de democráticos como participação pública, enfim, então, esse dispositivo, eu acho que ele é importante, ele foi regulamentado por uma lei federal, e alguns estados também têm políticas estaduais, mas eu acho que tem muito pouca, muito, ainda tem pouco conteúdo operacional nos programas de educação ambiental no Brasil. O inciso que vem agora, o sétimo, foi muito discutido por nós, animalistas, porque é aqui que a gente vai encontrar a proteção da fauna e flora, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção da espécie ou subneta os animais à crueldade. Esse talvez seja um dos incisos mais discutidos pelo Supremo Tribunal Federal, em que tem mais decisões, inclusive uma emenda que discute ele, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, ou que se você quiser a gente pode fazer até os dois de agora logo, a emenda que vai modificar a interpretação desse inciso. Conta para a gente qual foi a percepção de vocês, será que 33 anos depois da promulgação da Constituição, a interpretação que está se dando a esse dispositivo foi aquela pensada lá pelo Constituinte? Não, quer dizer, aí, quer dizer, nós propusemos esse dispositivo e eu já falei muitas vezes que nós não tínhamos colocado a questão da crueldade. Quer dizer, a ideia, como está colocando aí, esse dispositivo está um pouco ligado aos processos ecológicos essenciais, porque fauna e flora são interdependentes. E, aliás, eu tenho comentado muitas vezes, quer dizer, às vezes eu vejo discussão sobre código florestal ou mesmo unidade de conservação, que eu acho que às vezes no Brasil você fala muito da vegetação, da floresta, esquece que floresta, quer dizer, significa uma interdependência, uma interação de fauna e flora, de micro-organismos no solo, enfim. então, quer dizer, esse dispositivo estava ligado àquele interior e aí eu sempre contei que surge a farra do boi em Santa Catarina e daí nós percebemos que simplesmente nós não tínhamos atentado para a questão de garantir que os animais não sofram nenhum tipo de crueldade. Quer dizer, então, acabamos colocando isso já, quer dizer, se olhar as propostas das subcomissões, o texto da comissão de sistematização, esse dispositivo não estava. E eu acho que ele se tornou um dos dispositivos, como você falou, e mais importantes porque o tema de respeito aos animais, essa ideia dos direitos dos animais é um tema que ganhou uma importância no Brasil, no mundo, nos últimos 30 anos. Quer dizer, nos últimos 30 anos há um movimento, não é isso, da sociedade de maneira geral de reconhecer os direitos dos animais, o direito à dignidade, enfim, tudo o que vocês conhecem é melhor do que eu, hoje é um movimento que não é só no Brasil. E eu falo que havia dificuldades naquela época porque eu apresentei dois projetos que foram derrotados, um deles era a proibição da farra do boi, era um projeto de lei que passou na Câmara e foi derrotado no Senado por força da bancada de Santa Catarina. E aqui eu sempre digo que, na verdade, ainda hoje, quando a gente debate essas questões, tem muita gente que justifica a emenda constitucional em termos de manifestações culturais que têm que ser preservadas. e o acórdão que trata da farra do boi é um acordo que aborda isso. Então, na época da Constituinte houve essa discussão porque muita gente defendia a farra do boi. Olha, é uma tradição açoriana, tem que respeitar. E eu sempre usei, aliás, agora eu vou ser até muito cruel, eu sempre usei um exemplo cruel. Se vocês defendem que as manifestações culturais não podem ser discutidas, então nós não podemos debater mutilação genital em vários países do mundo e na África. É uma manifestação cultural. Eu fui um pouco cruel porque é isso. Quer dizer, as manifestações culturais estão acima do bem e do mal e você não pode discutir que foi a discussão da farra do boi. E eu tive um outro projeto que foi derrotado que foi o projeto que instituiu no Brasil o abate humanitário. impedir os animais de serem submetidos a sofrimento. E aí esse debate, esse projeto foi derrotado na Comissão de Agricultura, mas eu acho interessante porque o projeto foi derrotado, mas vocês vejam que hoje, quer dizer, por exemplo, muitos países europeus, inclusive da União Europeia, exigem que os métodos do abate não inflijam dor aos animais, que o transporte não signifique também abuso aos animais, quer dizer, e o próprio Banco Mundial passou para conceder financiamento a determinadas atividades que comprovem que o bem-estar animal, eu sei que há uma discussão sobre o bem-estar animal, as coisas que defendem o direito animal, mas eu estou dizendo, o mundo evoluiu, e essa emenda, ela, na verdade, surgiu por causa da vaquejada, por causa da decisão da vaquejada do Supremo Tribunal Federal, que acabou considerando inconstitucional a lei, acho que é do Ceará, e, basicamente, a bancada do Nordeste... Eu vou colocar ela logo aqui, então, olha ela aqui, só para a gente trabalhar logo lá, ela, então, que é o parágrafo sétimo, só tinha seis parágrafos, foi incluído em 2017, pela emenda 96, dizendo assim, para fim do disposto da parte final do inciso sétimo, aquele submeto animais à crueldade, não se considera cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo primeiro do artigo 215, da cultura, que você falou, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Deixa eu escutar seu comentário sobre essa emenda. Então, ela surgiu por causa da decisão do Supremo e houve uma mobilização até regional, viu, Tagor, do Nordeste, porque, quer dizer, muitos parlamentares nordestinos se sentiram ofendidos e tem até questões econômicas, porque é como o rodeio. O rodeio hoje é uma atividade econômica importante, quer dizer, em algumas regiões aqui, o rodeio de barretos mobiliza milhares de pessoas e turistas, tem uma, em traspas, cadeia econômica, e a vaquejada também. A vaquejada, quer dizer, hoje, ela é uma manifestação cultural, mas que está associada, digamos assim, a atividades econômicas em muitos municípios e em muitas regiões. Então, eu conversei com alguns parlamentares quando estava tramitando essa emenda e eles achavam que eu estava ligando, incrível que pareça, que é coisa de paulista que um tenha a capacidade de compreender uma manifestação cultural regional, que eu, pessoalmente, acho que é um grande equívoco, mas estou contando para vocês. E, logo depois que foi aprovada essa emenda, que criou um problema e está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, há uma lei federal que diz que a vaquejada é manifestação cultural. E eu também entro aí nessa questão da consonalidade dessa lei, porque o texto constitucional impõe algumas condicionalidades como você viu, tem que ser manifestação cultural registrada, tem que comprovar que não há, que é garantido o bem-estar do animal quando nós sabemos que isso não acontece, na vaquejada, quer dizer, os animais ou muitas vezes têm as pernas quebradas, têm um rabo quebrado, alguns têm que ser sacrificados, agora é uma reação que ocorreu e que até é interessante, porque é a única mudança que houve no texto constitucional desde 88. E agora a gente tem que aguardar, Neta, agora a decisão do Supremo Tribunal Federal que vai ter que decidir sobre essa matéria, quer dizer, pode uma emenda ser inconstitucional e no caso específico essa emenda, como você perguntou para mim no podcast essa emenda ela vai ela contraria o espírito dos constituintes, enfim, é uma discussão que está andada, Neta, Sim, sim. Eu vou deixar o Fábio beber uma água. Fábio, deixa eu lhe agradecer, a gente está aqui com uma audiência bastante boa com meus alunos, tem muita pergunta aqui no chat para você, mas muita pergunta, bebe uma aguinha enquanto eu converso com eles, deixa eu pedir para vocês vou ficar aqui na tela, deixa eu falar para vocês uma coisa, aqui do lado direito, deixa eu ver se é o direito de vocês, é esse aqui, está vendo aqui? Aqui nesse espaço, vocês vão ver um mundo, um planeta, clica aí, aí você pode se inscrever no canal e participar de todas as aulas desse curso de direito ambiental. Aproveita, o professor, deputado, ambientalista, Fábio Feldman, deputado constituinte, está nos ajudando a comentar inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, do capítulo de meio ambiente para estimular ainda mais o estudo do direito ambiental brasileiro. Então, clica aqui, está vendo? Nesse mundo e se inscreve no canal para participar e receber novos materiais, tá bom? Eu peço também a vocês aquela tríade, né? A tríade, o Lucas botou aqui, uma das maiores audiências do semestre. Deixa eu pedir também a tríade, não esquece de dar seu comentário, fala lá. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho mais de 15 anos de, um pouco, mais de 15 não, quase 15 anos de sala de aula e é a primeira vez que a gente tem um deputado constituinte comentando com a gente o texto. Então, aproveita esse momento, faz seu comentário, dá o seu like, compartilha essa aula com os colegas para que a gente possa desenvolver ainda mais, discutir ainda mais essa matéria ambiental. A gente vai ficar um pouquinho mais hoje porque a gente vai pegar ponto por ponto aproveitando o Fábio aqui. E quem não teve oportunidade ainda, me faz um favor, você pode me fazer um favor? Escuta o podcast. A gente fez um podcast com a palavra o ambientalista constituinte. só para discutir e debater as questões dessa aula. Então, ele vai explicar, vai contar toda a história da elaboração do artigo 225, da Constituição de 88, nesses 33 anos de Constituição Ecológica. Tá bom? Então, faz seu comentário, faz seu comentário. E ainda há tempo, gente, deixa eu colocar aqui, aqui do lado, ainda há tempo de fazer sua pergunta. Entendeu? Então, aproveita, faz sua pergunta também, eu já vi aqui, a Vânia, o Jaime, o Valdir, o Diogo, daqui a pouco a gente vai com vocês, tá bom? Aproveita esse intervalo, bebe uma água, agradecer a cada um de vocês, faz seu comentário, dá seu like, e aqui do lado do mundo, só é clicar aqui, gente, você se inscreve no canal, tá bom? Deixa eu agradecer a meus alunos do curso de Direito Ambiental da Universidade Federal da Bahia, a participação de cada um de vocês, das duas turmas, muito obrigado. Lá no grupo a gente pode comentar, ver como é que a gente pode melhorar para fazer ainda um semestre mais motivador para vocês, tá bom? Então, vou aproveitar que o Fábio voltou aqui. Fábio, estamos de volta, bebeu sua água? Bebi e dei comida para os meus filhos felinos, que estavam aqui me rodando, me rodeando. Então, vamos que agora tem mais uma parte aqui, saímos do parágrafo primeiro, falamos do sétimo, agora a gente vai para o parágrafo segundo, que é sobre recurso mineral. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar... Desculpe. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Como foi que a gente pensou? Vocês já estavam pensando na exploração em Minas Gerais, nas explorações das áreas de vegetação no Brasil, principalmente de minérios? Na verdade, o Brasil tem um potencial minerário grande e daí esse dispositivo não foi, inclusive, não foi o que propulso, se não me engano, foi a deputada Sandra Cavalcante, que é razoável. Quer dizer, ele deu um caráter específico à atividade econômica de mineração, porque a mineração é uma atividade importante economicamente, mas nós sabemos que minérios são recursos finitos e que muitas vezes o impacto da mineração é permanente, quer dizer, você, desde uma mineração relativamente simples como a extração de areia, que é muito comum para a construção civil, até a atividade de mineração de ferro e, como nós temos no Brasil o projeto Carajás, como você falou, Minas Gerais, você tem uma grande exploração. Então, a ideia era condicionar, como está no texto funcional, a mineração, quer dizer, a uma apreciação prévia importante por parte dos órgãos públicos. e vocês vejam que esse dispositivo ganha importância depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho. Nós já tínhamos acidentes no Brasil Cataguases e outros, mas o acidente de Mariana e Brumadinho torna esse dispositivo mais importante, porque a barragem está associada à barragem de rejeito à atividade minerária. Então, vocês vejam que esse dispositivo é importante, inclusive associado ao do estudo de impacto ambiental lá de cima, que é você, na verdade, quer dizer, fazer o estudo de impacto ambiental, pensar na atividade minerária especificamente e a obrigação que depois de realizado essa atividade econômica, a área seja objeto de um refeiçamento, ou seja, a área tem que, na medida do possível, ser, digamos assim, tratada, bem cuidado, o que não acontece normalmente. Perfeito. Eu vou para o próximo, parágrafo terceiro. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão a infratores pessoa física ou jurídica, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Esse é um parágrafo clássico, as três responsabilidades, a civil, a penal e a administrativa, e o princípio da reparação ambiental, ou seja, não importa, você deve reparar também, além de sujeitar isso à pessoa física e jurídica, que é uma inovação. A gente teve uma aula já aqui, Fábio, no curso, só sobre esse parágrafo e só sobre a parte da responsabilização jurídica da pessoa, a responsabilização penal da pessoa jurídica. Conta para a gente como é que, lá em 88, a gente já estava pensando nisso. Não, primeiro, aqui, eu tenho que assinalar que, talvez, eu considero uma das leis mais importantes no Brasil foi a lei dos interesses difusos, a 7.347 de 1985, associada à lei da política nacional do meio ambiente, que é de 81. Quer dizer, 81, 85, a função de 88. Quer dizer, que, quer dizer, colocam o Brasil nessa agenda de que, primeiro, responsabilidade objetiva, que não está no texto constitucional, mas está na lei em 6938, da sociedade civil e ao Ministério Público, a titularidade da ação, da tutela jurisdicional, e a reparação do dano, que é muito importante. Então, quer dizer, hoje, isso, como você falou, Tagore, que é alguma coisa que está, digamos assim, que não tem um questionamento maior, que já faz parte do direito brasileiro, da sociedade brasileira, quer dizer, naquela época era uma questão que estava sendo colocada há poucos anos antes. Eu acho que o texto constitucional, ele vem e ele dá, digamos assim, ele constitucionaliza esses avanços que ocorreram em 81 e em 85 com a lei dos interesses difusos, daí mais especificamente no dispositivo que trata do Ministério Público, não é isso? Quer dizer, aí, na minha opinião, abriu o Poder Judiciário para as nossas questões. E esse dado é importante. Eu tentei colocar no texto a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, mas não consegui porque pouca gente conhecia o tema da responsabilidade objetiva ambiental e muita gente entendeu que isso significaria uma ameaça às garantias constitucionais, especialmente no campo do direito penal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse dispositivo veio para ficar e, como você colocou aí, ele consolidou alguma coisa que vinha pouco tempo antes. Quer dizer, imagina, a Constituição de 88, a Lei da Política Nacional de 81, a Lei dos Intereses Difusos 85, a Constituição consolida isso. A questão da pessoa jurídica eu acho que é uma questão que ainda está um pouco em aberto no Brasil, embora haja essa possibilidade de você vir a responsabilizar a pessoa jurídica. mas eu tenho impressão, está agora aí, talvez eu devesse ouvir teus alunos e outras pessoas, que a responsabilização da pessoa jurídica ainda não se consolidou no Brasil. Eu acho que há uma questão muito cultural de não compreender a importância desse dispositivo. Mesmo depois do que a gente tem assistido no Brasil, eu vou citar especificamente que é Brumadinho e Mariana, que você tem uma única empresa Vale responsável no caso de Mariana, ela era não diretamente, mas através da Samar, que ela é uma das principais acionistas e no caso de Brumadinho diretamente. Quer dizer, aí nesse caso seria talvez uma hipótese de você questionar a pessoa jurídica, porque no fim, tanto num caso como num outro, o que a gente está assistindo aí no Brasil é que nós não tivemos, na minha opinião, a exata responsabilização nem civil nem penal em razão daqueles acidentes, mas é uma opinião muito pessoal. Eu vou trazer aqui o parágrafo quarto, então. Você falou já no podcast, você falou sobre, aliás, você foi o primeiro presidente da SOS Mata Atlântica, Fábio, e a pergunta que tem aqui é sobre ela, o artigo 225 vai trazer como patrimônio nacional a floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense e Sona Costeira e sua utilização faceada na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. A pergunta que eu acho que todo mundo deve lhe fazer é a Serra do Mar entrou com a zona costeira, mas não entrou a Caatinga e o Cerrado, não é? Não, aí é o que eu digo do processo parlamentar, quer dizer, esse dispositivo estava colocado, você me perguntou, na Comissão Arinhos, a Comissão Arinhos já previa patrimônio nacional, quer dizer, essa não foi uma inovação da Constituinte, isso estava previsto no texto da Comissão Arinhos. A Serra do Mar foi incluída, quer dizer, na minha, quando eu estava, eu fui, eu trabalhei na subcomissão, na comissão, no primeiro momento a Serra do Mar não estava, e eu naquela época achava que a Serra do Mar e a Mata Atlântica se confundiam, equivocadamente, estou falando com toda honestidade. E hoje eu defendo, inclusive, a Serra do Mar, porque, quer dizer, foi um deputado do Rio chamado Márcio Braga que colocou a Serra do Mar, e hoje eu acho que tem sentido, porque é uma área que envolve muitos estados, tem uma enorme instabilidade geológica que vai se agravar com a mudança do clima em função das chuvas muito intensas, então eu defendo uma lei nacional para a Serra do Mar. O Cerrado e a Caatinga, o fato é o seguinte, você já tinha na comissão Arinhos a Mata Atlântica, a Pantanal, enfim, e quando a gente tentou colocar o Cerrado e a Caatinga, o que aconteceu? Quer dizer, muitos parlamentares faziam propostas que não eram de biomas, eram de, digamos assim, áreas específicas, o Taim, o Rio Grande do Sul, enfim, e não tinha no Brasil, na minha opinião, e isso refletiu na Constituinte, digamos assim, uma noção da importância do Cerrado como bioma e nem da Caatinga. Então, a gente não conseguiu colocar o Cerrado e a Caatinga. E depois, quer dizer, a Constituição previa uma reforma em 93, cinco anos depois, que foi mal sucedida, eu tentei colocar o Cerrado e a Caatinga, mas a revisão constitucional foi mal sucedida. Então, é uma pena realmente que a Caatinga e o Cerrado não tenham entrado, como foi falado no podcast, o Cerrado tem sido um dos biomas mais devastados do Brasil, quer dizer, inclusive há uma noção equivocada pelo setor da agricultura que o Cerrado não tem importância do ponto de vista de diversidade biológica, é um equívoco, e a Caatinga também, porque a Caatinga é o único bioma que é genuinamente brasileiro. Agora, o que é grave agora aqui, esse dispositivo do texto constitucional só teve um bioma regulamentado por uma lei especial que é da Mata Atlântica, quer dizer, eu acho que o Congresso brasileiro deve para a sociedade brasileira leis específicas sobre o Pantanal, a zona costeira tem a lei de gerenciamento costeiro, que é uma lei de 88, mas agora nós estamos tentando aprovar uma lei do mar, que seria muito importante, inclusive, porque colocaria o Brasil em sintonia com essa preocupação sobre os oceanos, que a nível internacional é um pouco mais recente, de alguns anos, ainda que a convenção do mar é um pouco antiga. Mas o fato é que o Brasil teria que regulamentar até agora. Algumas pessoas falam até dos Pampas lá no Rio Grande do Sul também, né? incluindo os Pampas como... Quer dizer, se fosse para incluir os biomas, seria o Pampas, a Caatinga e o Cerrado, né? O Pampas é considerado hoje um bioma, inclusive, pelo próprio Ministério do Meio Ambiente. Mas acho... E a Caatinga também, vocês sabem que a Caatinga está muito ameaçada, né? A Caatinga é muito vulnerável, seria muito importante que a Caatinga tivesse, digamos assim, a sua proteção garantida, como foi falado do Parque Nacional do Boqueirão da Onça. Eu não sei quem falou, mas o objetivo principal é preservar uma parte expressiva da Caatinga, não é isso? Eu trouxe aqui, foi o Marcos que falou, eu trouxe o parágrafo quinto, penúltimo, né? O antepenúltimo, que agora tem o sétimo que a gente já trabalhou aqui. Ele vai falar aqui, são indisponíveis as terras devolutas, indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Terra devoluta sempre foi um problema no Brasil, né? Explica para a gente por que entrou no capítulo do meio ambiente esse debate. Esse dispositivo até foi eu que coloquei, e eu vou dizer um pouco a origem desse dispositivo. Quer dizer, aqui em São Paulo nós temos uma área muito importante, que é a área da Jureia, e o que eu presenciei na Jureia lá naquela época. Que às vezes você tem áreas, como você falou, que são terras públicas ou terras devolutas, e que o Estado é um péssimo zelador. Muitas vezes, ao não cuidar das áreas, isso acontece hoje claramente em toda a Amazônia brasileira, não é isso? Quer dizer, o Estado não destina, não se apropria dessas terras, não dá destinação para essas terras, e até muitas vezes ele tem que pagar valores muito vultosos alguns anos mais tarde em desapropriação. Então, como o Brasil ainda tem muita terra devoluta, quer dizer, em vários Estados brasileiros, qual era a ideia? Quer dizer, eu tenho uma terra devoluta, quer dizer, que é uma terra que pertence à União, não é isso? Pode pertencer aos Estados também. E se ela, na verdade, ela está revestida por uma... Ela tem atributos importantes do ponto de vista ambiental e ecológico, quer dizer, a destinação é de se transformar em área protegida, área de preservação. Esse dispositivo, agora, você que é uma pessoa muito empreendedora, inovadora, eu acho que esse dispositivo, se ele fosse bem aplicado, ele resolveria muito da questão fundiária na Amazônia brasileira. Você tem cidades na Amazônia brasileira, como Santarém, que se instalaram a questão de 30, 40 anos em terras devolutas da União. E eu conheço um único caso que esse dispositivo foi utilizado, que foi na ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Quer dizer, a Chapada dos Veadeiros é um parque criado há alguns anos e houve uma tentativa de ampliação desse parque. Até, a pedido dos ambientalistas, eu fui tentar convencer o governador de Goiás a nos ajudar na aprovação dessa ampliação. E o grande tema dessa ampliação é que a ampliação se fazia por terras devolutas. E havia uma pretensão de proprietários rurais, se dizia, na época, que eram pequenos proprietários rurais, mas não eram, que diziam que eles estavam se utilizando dessa área e com pretensão nessa área. E o parque foi decomplicado com base nesse dispositivo funcional e num dispositivo da construção de Goiás que copiou esse dispositivo da construção federal. Porque no Brasil a gente nunca fala de construções estaduais. Agora, às vezes, as construções estaduais podem ser recursos muito importantes na área de meio ambiente. Então, algumas construções que, inclusive, são mais detalhadas e foram além da construção federal. Então, esse dispositivo teria que ser visto como um instrumento absolutamente estratégico na regularização fundiária no Brasil e, inclusive, na criação de novas unidades de conservação. Porque qual é o drama das unidades de conservação da Goiás? É regularização fundiária e desapropriação com muito custo. Com o uso desse dispositivo você resolve isso. Se a terra é devoluta e tem uma destinação constitucional, o problema da regularização fundiária se resolve por aí. Infelizmente, também é um dispositivo muito pouco utilizado, na minha opinião, até porque a União é uma grande imobiliária, a União tem terrenos de marinha, a União. Você pega o que são os bens da União, você vai ver que a União poderia ser um gestor na direção da sustentabilidade muito mais eficaz e muito melhor do que tem sido nesses anos e os Estados também. Muito bom. Deixa eu já te agradecer, viu, Fábio? Porque a gente conseguiu. Chegamos já aqui ao parágrafo sexto que já comentamos no parágrafo sétimo lá na questão da crueldade e no sexto você falou lá no podcast sobre a questão nuclear brasileira, a bomba atômica brasileira, o reator nuclear brasileiro e o parágrafo sexto vai dizer isso, as usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal sem o que não poderão ser instaladas. Essa foi dada aqui a competência para a União, para definir onde vai ser a localização dessas usinas e definir também a utilização dessa fonte energética no Brasil. Relaciona isso com a questão da bomba e dos acordos de paz que o Brasil vem assinando desde lá? Tem um dispositivo anterior na Constituição que determina que a atividade nuclear brasileira será realizada para fins pacíficos. eu acho que é artigo 23 agora já. Quer dizer, qual foi a polêmica sobre o nuclear? Quer dizer, o Brasil estava construindo a bomba atômica, o Brasil tinha a pretensão de ser um dos países do mundo portador do artefato bélico nuclear, isso foi reconhecido depois quando o presidente Collor vai à Serra do Caximbo no Pará e põe simbolicamente uma pá de calco que ali se pretendia fazer um teste subterrâneo da bomba atômica. Nós queríamos, Tagore, um dispositivo que fosse claro e que quase que reproduzia o tratado de Tratelopo, proíbe-se o artefato bélico nuclear. Por que nós queríamos esse dispositivo, quer dizer, nos contentamos com esse dispositivo de atividade nuclear a fins pacíficos? porque na discussão da bomba atômica muitos países e muitos estrategistas dizem que o país que tem bomba atômica ele está protegido na verdade de um ataque nuclear pela política de dissuasão. Ninguém ataca um país que tem bomba atômica, chama-se política de dissuasão. A gente tentou ir além e nós vamos vencidos, quer dizer, a gente não conseguiu proibir proíbe-se o artefato bélico nuclear e a nossa preocupação é essa interpretação. E é até interessante, porque de uns anos para cá muita gente critica o dispositivo constitucional que proíbe a bomba atômica. O primeiro ministro do Lula de Ciência e Tecnologia criticou esse dispositivo, chamava Roberto Amaral, um diplomata, um economista também, Paulo Nogueira quer dizer, muita gente acha que é um equívoco da Constituição proibir a bomba atômica, estou dizendo. Não é uma discussão que está como, sei lá, nós achávamos há 30 anos atrás que estava encerrada. Não está, porque tem gente que critica nessa linha de que o país está mais protegido quando ele tem um artefato bélico nuclear ou não, ainda que o Brasil depois assinou alguns tratados internacionais, o tratado de não proliferação nuclear, quer dizer, o Brasil se engajou depois nessa discussão internacional de prescrever os artefatos bélicos nucleares, o que não se dava ainda naquela época. Esse dispositivo que você falou de lei, esse dispositivo foi colocado pelo senador Itamar Franco, Itamar, depois virou vice-presidente e presidente. E é interessante que ele colocou em plenário, quer dizer, ele tinha sido presidente numa comissão parlamentar de inquérito sobre a questão nuclear no Brasil e ele, eu achei que foi muito feliz e colocou isso na discussão do texto constitucional no plenário. Ainda que esse dispositivo não está sendo devidamente implementado no Brasil, inclusive na questão de Angra 3. Porque se você levasse ou se você interpretasse literalmente esse dispositivo, quer dizer, Angra 2 e Angra 3 exigiriam uma lei federal que não existe, autorizando aqueles dois reatores. E houve uma decisão, inclusive, que a relatora foi a Carmen Lúcia que entendeu que como o orçamento brasileiro destina recursos para Angra 2 e Angra 3, esse dispositivo estaria sendo cumprido pela lei orçamentária, o que eu acho que é um equívoco tremendo, porque na minha leitura desse dispositivo não teria dúvida, quer dizer, você tem que ter uma lei específica, na verdade, tratando dessa tratando da instalação de reator. Quer dizer, então, quer dizer, é um dispositivo que é importante, mas que, na minha opinião, no caso de Angra não foi observado e não tem sido observado. Fábio, deixa eu lhe agradecer, eu vou chamar o Lucas aqui para, deixa eu tirar aqui a apresentação, esse momento, deixa eu lhe agradecer, Fábio, olha, quando eu compartilhar essa aula, eu vou dizer assim, se eu colocar aqui o Lucas e o Luciano, eu vou dizer assim, há 33 anos da Constituição Ecológica, comentada, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, pelo deputado constituinte, Fábio Feldman. Deixa eu lhe agradecer, porque a gente fez ponto por ponto e conseguimos, a gente estava aqui preocupado se a gente ia conseguir fechar, mas fechamos. E, para você ver como foi, eu vou, eu vou passar a palavra para o Lucas, para o Lucas começar a mostrar quantas perguntas já chegaram aqui até agora. Lucas, por favor. Nós temos muitas perguntas aqui, além dos agradecimentos, nós temos umas oito perguntas, oito a sete perguntas, bastante perguntas. Então, já posso fazer as perguntas? Vamos lá. Doutor Fábio, a primeira pergunta é do Diogo Lopes, ele indaga o seguinte, como o senhor analisa a redução gradual realizada pelo poder público nas últimas três gestões presidenciais da verba de proteção ao meio ambiente? E aí, em seguida, se me permite, já passar para a segunda pergunta, porque ela é bem relacionada. É do Yuma Moura, ele diz o seguinte, é possível proteger o texto constitucional de retrocessos na área ambiental, dada a força demonstrada por bancadas temáticas que muitas vezes agem contra o meio ambiente? Se o senhor quiser ficar à vontade que eu repito. Todas as perguntas estão na tela, viu, Fábio? Se você tiver alguma dúvida. Quer dizer, essa questão da diminuição de verbas para o meio ambiente está judicializada no Supremo Tribunal Federal, porque, quer dizer, eu até escrevi alguns artigos com a Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA, provando a diminuição de verbas no plano plurianual e no orçamento. Porque o plano plurianual é obrigatório pela condição e ele, quer dizer, o orçamento, a lei anual, ela tem que estar obedecendo do plano plurianual. E a gente mostrou que realmente, especialmente nesse último governo, o governo Bolsonaro, quer dizer, se... houve uma diminuição dramática e radical de recursos, inclusive, para fiscalização. E essa diminuição está, inclusive, no Supremo, porque é exatamente isso que foi me perguntado. Quer dizer, se o texto constitucional coloca uma série de obrigações para o poder público, quer dizer, o poder público tem que, enfim, alocar os recursos para cumprir com os seus deveres constitucionais. Então, é uma discussão importante, na minha opinião, ela é fundamental. E acho que, em relação à Constituição, eu vou fazer um comentário. Quer dizer, eu acho que a trincheira em relação que nós estamos assistindo no Brasil, ela se dá com base na Constituição de 88, em todas as áreas, mas especialmente na área de meio ambiente. Quer dizer, eu acho que a trincheira está aí, que tem um texto constitucional e, é claro, não tem dúvida. E uma questão que surgiu também nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês acompanharam, em relação ao presidente Trump, quando o presidente jura obedecer a Constituição, se há a possibilidade de responsabilizá-lo se ele não cumpre a Constituição. Essa é uma discussão que ocorreu nos Estados Unidos e, no Brasil, ela não ocorreu exatamente nesses termos, mas eu acho que ela está em muitas matérias sendo debatida no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você tem uma Constituição e o poder público tem a obrigação de cumprir essa Constituição e o presidente da República também. O presidente da República porque é ele que escolhe os ministros, que é toda essa discussão que existe. Quer dizer, em última instância, é o presidente que responde pelos seus ministros. Não é isso? Quer dizer, agora, eu confesso para vocês que, quer dizer, eu nunca imaginaria a gente está vivendo um momento tão turbulento, inclusive, do ponto de vista de discussão constitucional, quer dizer, não só na área de meio ambiente, mas eu estou realmente absolutamente estarrecido. Quer dizer, que... Eu não imaginei, mesmo ninguém me perguntou aqui, está agora, quer dizer, o Supremo, quer dizer, a Constituição mudou muito, criou, superou o Tribunal de Justiça, defendeu atribuições do Supremo, mas o fato é que nenhum constituinte, acho que nenhum advogado imaginaria hoje o Supremo Tribunal ficaram para o bem e para o mal que ele está fazendo hoje, com decisões monopáticas, bate-boca entre os ministros, ministro que dá entrevistas sobre o processo que ele vai julgar quando a lei de magistratura não proíbe, quer dizer, então, quer dizer, eu acho que estamos vivendo um momento muito atípico no Brasil, entendeu? Quer dizer, e que eu vejo com uma certa preocupação, quer dizer, colocar no Supremo, isso é uma decisão que é fundamental em muitos aspectos do Brasil, quer dizer, para apenas 11 pessoas e muitas vezes decidindo monocraticamente, pedindo vista do processo e não colocando em plenário. Agora, na área de meio ambiente tem sido uma resistência importante para nós, entendeu? Tem uma ação sobre o Conama que a Rosa veio, que começou a votação e foi interrompida, se pode diminuir o Conama ou não pode, quer dizer, tem discussões que, na minha opinião, elas são importantes para a área ambiental, porque há uma tentativa, na minha opinião, de passar boiada nos estados que às vezes passam desapercebidas, quer dizer, o fenômeno federal de reduzir a abrangência da legislação, diminuir, quer dizer, a atuação dos órgãos ambientais não é só do governo federal, infelizmente, a gente assiste em muitos estados o mesmo fenômeno. Pronto, vamos lá, para agilizar, se o senhor me permite, eu vou fazer duas perguntas no mesmo método que eu fiz anteriormente. O Valdir Gravatar pergunta o seguinte, doutor Fábio, como compreender o fato de, apesar de ter uma constituição federal ecologicamente tão avançada, o Brasil figurar ano após ano entre os países mais perigosos do mundo para ativistas e defensores do meio ambiente? E a Bânia Nunes pergunta o seguinte, o senhor acredita que podemos, com as políticas municipais de educação ambiental, levar essa educação para a comunidade de fato formal ou não formal? Bom, quer dizer, na primeira pergunta, eu diria para vocês o seguinte, quer dizer, o Brasil tem situações muito peculiares, quer dizer, a proposta brasileira para o Acordo de Paris, que é a proposta que o Brasil apresentou, ela diz que o Brasil vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Então, vocês vejam que coisa interessante, quer dizer, o Brasil admite o desmatamento ilegal, que não poderia, em tese, no Estado de Direito, não é isso? E diz que até 2030 vai diminuir o desmatamento. Então, a gente tem um país com muitas contradições e paradoxos. E, no caso do que você falou, quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo em um ambiente, na minha opinião, muito polarizado, radicalmente polarizado, e que estimula, inclusive, ações de ameaças e constrangimentos a líderes indígenas, a vistas ambientais, defensores de minorias, que a gente não via no Brasil há muitos anos atrás. Quer dizer, eu acho que esse é o resultado desse ambiente polarizado que a gente está vivendo. E eu estou dizendo isso porque eu já falei em algumas conversas com o Tagore, a questão ambiental não é uma questão nem de esquerda nem de direita, é um equívoco você, quer dizer, cair nessa armadilha dessa polarização. Eu falo isso porque quem criou o EPA, o Environmental Protection Agency, existiu nos Estados Unidos, foi o Nixon. Quem criou a avaliação ambiental nos Estados Unidos foi o Nixon, que era do Partido Republicano e Conservador. Então, eu acho que esse ambiente de polarização que o Brasil está assistindo, eu acho que é um ambiente extremamente ruim para a democracia, para todos nós, e a gente tem que fazer um esforço de desarmar esse ambiente tão polarizado que, inclusive, não permite o debate e o diálogo. Quer dizer, a rede social, eu falo para aqueles que pensam como eu. Quer dizer, a rede social não estimula eu buscar conversa com quem pensa de maneira diferente. Com relação à educação ambiental, eu defendo a educação ambiental, óbvio, em todos os níveis no ensino. Acho que, quer dizer, nós temos um país que é mais consciente do que era há 30 anos atrás, e tem muitos exemplos sobre isso, mas, na minha opinião, ainda, essa conscientização não se transformou em política pública e em ação efetiva por parte da sociedade e por parte do poder público e do setor empresarial. Quer dizer, acho que há um déficit muito grande de ação ainda. quer dizer, por essa razão foi colocado aqui essa questão da ameaça aos ativistas, mas o Brasil é campeão mundial de desmatamento no mundo. O Brasil está entre os cinco maiores emissores de gases de efeito estufa pelo desmatamento na Amazônia. Os números falam por si, vocês concordam comigo? Não tem... Não liga com o número. É sim. Lula. Temos aqui as duas últimas perguntas. Jaime Marques, ele pergunta o seguinte, por que ainda não normatizamos a obrigatoriedade do seguro ambiental? E para finalizar, o Diogo Lopes traz a seguinte indagação. Os manguezais entraram como integrantes da zona costeira para fins de proteção do patrimônio nacional? Bom, a questão do seguro ambiental é uma discussão que eu acompanho já há muitos anos, acho que há uns 20 anos, e acho que seria um instrumento muito importante para a política ambiental brasileira, mas nós, quer dizer, não conseguimos ainda trabalhar nessa ideia que eu acho que é o que você está propondo, o Diogo, não é isso? Que é o seguro ambiental obrigatório. Eu acho que ele seria um instrumento importante que fortaleceria a política ambiental, mas vários projetos de lei já foram apresentados e, para falar a verdade, eu acho que é um tema que não conseguiu densidade de debate para poder se avançar. Então, acho que eu veria com muito bons olhos o seguro ambiental obrigatório, acho que ajudaria muito. ainda que em certos temas do seguro ambiental, uma vez eu participei de um debate com as seguradoras e elas disseram que muitas vezes existem algumas dificuldades para a implementação do seguro ambiental, por exemplo, seguro ambiental em relação a desastres naturais, quer dizer, teria que ter a obrigatoriedade que o segurado realizasse uma série de medidas, quer dizer, acopladas à existência do seguro. E eu acho que isso a gente ainda não cansou. Qual é a pergunta? A outra? A outra pergunta é os manguezais entraram como integrantes da zona costeira para fins de proteção do patrimônio nacional? Os manguezais estão protegidos na lei, no Código Florestal. Quer dizer, e agora tem uma lei do mar que nós estamos tentando aprovar, que está tramitando no Congresso Nacional, que eu acho que ela daria um reforço muito grande a toda essa discussão. O que é importante é que você tem a lei de gerenciamento costeiro e, depois da lei do gerenciamento costeiro, você tem, não por lei, uma série de decretos que criam um zoneamento ecológico-econômico que eu acho que são instrumentos de planejamento muito importantes. E aí os manguezais adquirem uma importância grande, quer dizer, no sentido de você colocar no zoneamento ecológico a preservação dos manguezais, obrigar que os planos diretores municipais também protejam as manguezais e quase que uma mudança de mentalidade, de compreender os serviços ambientais que os oceanos e os manguezais trazem, quer dizer, os manguezais são absolutamente fundamentais para a biodiversidade marinha, os manguezais são importantes em relação a certos fenômenos climáticos no sentido de diminuir o impacto das ondas. então eu acho que os manguezais estão protegidos, mas a gente teria que projetar essa proteção dos manguezais em plano de diretores municipais, em zoneamentos ecológicos, econômicos, enfim, e além do que a gente tem hoje, na minha opinião. Pronto, enfim, encerramos as perguntas, professor. Deixa eu agradecer ao Lucas, já chamou o Luciano Santana. Luciano, perguntas finais para o Fábio. Liga seu microfone. Para o Fábio. Olha, para mim realmente é um desafio muito grande, né? Liga seu microfone. Eu... Ah, certo. Para o Fábio. Olha, para mim realmente é um desafio muito grande, né? Liga seu microfone. Eu... você está escutando via YouTube, sem sua outra página. Exatamente, peraí. Enquanto o Luciano se agir, eu acho que ele estava assistindo a gente pela televisão ao mesmo tempo e tem esse delay. Fábio, deixa eu ver. Está me ouvindo agora? Sim. Está conseguindo me ouvir? Sim. Está bom? Inicialmente, eu ia parabenizar Tagó e Tajano, né? Por esse ciclo de palestras, né? Que foi, inclusive, foi uma coisa que nós conversamos também, né? Eu dei minha contribuição. E Lucas também, que está aí com o Félio Escudeiro, aí, dando todo o apoio para que essa grande iniciativa se concretize. E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir Fábio Feldman, que eu não sei nem, acho que não tenho palavras, assim, para dimensionar a importância dele para o direito constitucional, o direito ambiental constitucional brasileiro e o direito ambiental como um todo, né? Eu fiz aqui algumas ilações e aí, eu acho que fica bem a critério do palestrante responder, escolher algum desses temas para poder desenvolver, que eu acho que, na verdade, ele já trabalhou todos esses temas, mas só a nível mesmo de uma sugestão e que ele fique bem à vontade. O que você achou a principal para a gente perguntar, Fábio? Respondidas. Deixa eu ver aqui. veja a principal. Oi? Veja uma principal para a gente encerrar com chave de ouro. Veja uma principal para a gente encerrar com chave de ouro. Oi, Tagore. Então, eu vou fazer aqui as perguntas, porque, rapidamente, eu coloquei aqui algumas ilações, né? Eu acho que a Constituição traz muitos avanços, né? O princípio da responsabilidade intergeneracional, o princípio da não crueldade, é muita coisa que está... Parece que todos aqueles debates que ocorreram nas décadas anteriores, e também na década de 80, né? Serviram como base para a criação desse capítulo, que é um bom resumo, né? Das discussões que existiam na época, né? E, realmente, a gente tem que parabenizar o constituinte brasileiro por ter conseguido colocar num capítulo com apenas um artigo tantas proposições e tantas ideias, né? Que puderam servir o que serve, né? Para colocar o Brasil como é que eu posso dizer? Num patamar, né? Elevado em relação à questão da legislação e a nível do direito ambiental constitucional. Mas, assim, há algumas ilações que, como eu disse, não precisam ser respondidas, porque eu acho que todas elas já foram, certamente, respondidas. Então, a primeira que eu coloquei aqui, em que medida a Constituição de 88 contribuiu para o avanço dessa temática ambiental no Brasil e no mundo, né? Acho que já foi dito alguma coisa também. Como foi possível estabelecer um capítulo de meio ambiente na Constituição de 88, um capítulo como esse, com tantas inovações? Às vezes, eu fico pensando, se discute que a Constituição é um contrato social, um pacto social, né? Mas, será que os agentes, quer dizer, os setores e agentes que estavam representados nessa Constituição, eles tinham consciência das propostas, né? Até que ponto eles realmente, simplesmente, não observaram tantas inovações para o direito, né? Então, eu achei, quer dizer, o papel da ignorância, de certa forma, porque eu acho que muitas pessoas, ou muitos constituintes não tinham dimensão. dos avanços que a Constituição trazia, né? Nesse capítulo. Deixa eu ver aqui. Como você avalia o que está acontecendo hoje no direito ambiental brasileiro, que é um momento de desconstrução, de certa forma, de tudo que foi construído ao longo desse tempo, né? Como você avalia a ideia de saúde única, ambiental, animal e humana, e o direito ambiental constitucional em face da emergência dessa crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19? De alguma forma, também já foi respondida essa ideia de uma saúde única, né? Ambiental, animal e humana e essa relação com o meio ambiente, com o direito ambiental constitucional. Nós também vivemos, ultimamente, grandes desastres ambientais causados por ação antrópica, muitos deles, no Brasil e no mundo, e nós realmente, praticamente, o Brasil foi um palco de grandes desastres nos últimos, em poucos anos, como o desastre Mariana e Brumadinho, o derrame de petróleo na zona costeira da região nordeste, o desmatamento, o incêndio na Amazônia, e Pantanal, entre outros tantos fenômenos, tantos desastres ambientais, né? E também a gente percebe também a questão da cooptação das agências reguladoras e fiscalizadoras e até de certos setores, talvez, do poder legislativo, em relação a uma certa complacência por parte do poder público em relação a essas grandes empreendimentos ou que podem causar e potencialmente causam danos ao meio ambiente. Deixa eu concluir aqui. como você entende o papel da elaboração e implementação de políticas públicas como uma forma de efetivação do direito ambiental constitucional? Porque o que a gente percebe é que o poder público não conseguiu implementar, de fato, a Constituição. Essa eu acho que é uma questão que não é só no direito ambiental, mas em outras áreas do direito, da infância, da juventude, do consumidor, etc. Quer dizer, há um abismo entre as aspirações do povo ou da nação brasileira através da Constituição e o que, de fato, foi concretizado, mas a gente também sabe que muita coisa a gente conseguiu também. Houve grandes avanços. Vamos responder, vamos responder, Luciano. A questão do autolicenciamento ambiental, que foi uma coisa que foi criada aqui na Bahia e que também é um absurdo. Mas são muitos temas, mas então eu prefiro que o Fábio fique bem à vontade para, se quiser, fazer algum comentário, porque eu acho que a parte dele já foi mais do que esclarecedora em relação a todos esses pontos que eu coloquei aqui. Deixa eu agradecer ao Luciano. Fábio, fique à vontade nessa resposta final e faça também suas considerações finais que a gente já está acabando. Olha, Luciano, eu acho, eu falei isso no início, que a Constituinte havia um desejo do país que se refletiu na Constituinte de construir um projeto generoso. Quer dizer, é a sensação que eu tenho. Quer dizer, parlamentares conservadores, parlamentares progressistas, mesmo parlamentares que eu diria assim paroquiais, todos eles estavam imbuídos desse desejo e até uma certa utopia de transformar o Brasil. Eu acho que isso se reflete em um texto que é generoso. Quer dizer, o texto que você falou é o Estatuto da Criança, Adolescente, Consumidor, mesmo na área de meio ambiente. Se vocês olharem, quer dizer, olha o que sucedeu à Constituição. Política Nacional de Recursos Hídricos, Sinuc, Política Nacional de Educação Ambiental, quer dizer, agora a lei de licenciamento, olha, quer dizer, como o Brasil evoluiu no marco regulatório. Agora, nós estamos vivendo num mundo um período muito difícil e, pessoalmente, acho que o mundo depois da Covid é um outro mundo que não é o que a gente viveu até aqui. Eu acho isso. e, nesse sentido, eu creio que nós vamos retomar algumas mudanças e alguns projetos no mundo que vão refletir no Brasil. Eu acho que o que nós estamos assistindo no Brasil, na minha opinião, é algo que, para um constituinte, era inimaginável. Eu confesso para vocês, já falei isso para o Tagore, pessoalmente, eu nunca imaginei que a gente estaria discutindo democracia no Brasil. que a gente estaria discutindo estado de sítio no Brasil. Quer dizer, então, quer dizer, isso é uma certa lição na gente, no sentido que nós temos que dar sentinelas pela cidadania, pela Constituição. Vocês concordam comigo? Quer dizer, quer dizer, é um momento que eu diria no mínimo de perplexidade. E eu, como constituinte, devo dizer para vocês, absolutamente perplexo. Eu não imaginei que, na verdade, nós estaríamos retomando discussões que eu achei que estavam superadas com a democratização do Brasil. Então, é isso, pessoal. Eu só queria dizer que conversas como essa são muito importantes. Sabe por quê? Porque, às vezes, uma pergunta de vocês, quer dizer, é uma pergunta que, eventualmente, eu não pensei na época da Constituinte, ou nós não pensamos. Porque, como eu disse para vocês, o mundo mudou muito e muito positivamente nos nossos temas. Quer dizer, quem de nós imaginaria que o tema de mudança do clima, até pela gravidade, se transformaria num tema tão importante no mundo? Quer dizer, tema número um na agenda internacional, nas relações diplomáticas entre o país. Então, Tagore, Luciano, Lucas, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando for convidado, eu tenho o maior prazer e, viu, Tagore, se algum aluno quiser conversar comigo ou fazer uma pergunta, às vezes, eu vou ser até falar honestamente, olha, a gente não pensou nisso na Constituição. Pensou. Quer dizer, coisas como candidatura avulsa, que hoje está sendo discutida, não entrou na Constituição. Alguém poderia perguntar se ela já está prevista no Pacto de São José. Questões até de transgênero, também, naquela época, não estavam presentes. Quer dizer, hoje estão no debate na sociedade, inclusive, fora do Brasil, nas cortes internacionais. O que o Tagore sempre fala, o direito dos animais. Não estava, então. Quer dizer, eu acho que a gente tem que olhar para frente e avançar. E o que você falou, Luciano, a Constituição é quase que um programa do que tem que ser feito. É isso. A Constituição, ela elenca, na área do meio ambiente, outras, quer dizer, digamos assim, missões, tarefas e compromissos da sociedade brasileira para ela evoluir e se tornar menos desigual, mais digna para todos, respeitando o meio ambiente como o Tagore gosta, o direito dos animais também, que hoje está na agenda, é importante. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Tagore, você mora no meu coração, você sabe, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, Tagore, eu sempre falo isso para você. Eu queria agradecer as palavras, Fábio, dizer que a reciproca é bastante verdadeira. Muito obrigado por topar esse desafio, comentar toda a Constituição em uma aula que estava, a ideia era ser de uma hora, a gente já está aqui em duas horas de aula, mas o público ficou, teve bastante perguntas, bastante material e eu vou fechar lá com a vinheta, vou deixar vocês e dar um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, até mais, pessoal. Tchau. Tchau.